Oi gente, tudo bom? Êêêê! Vídeo novo! Eu sei que você tá vibrando aí do lado, porque eu também amo fazer vídeos pra vocês. Eu tenho prazer em fazer vídeos e esse é muito especial. É o vídeo de mudança. Estamos de mudança, gente, como vocês viram aí no título do vídeo. Quem vai mudar? Sou eu? Não sou eu, não. Eu estou no Arizona, na verdade. Eu vim buscar minha mãe lá, ó. Minha mãe tá aqui em Phoenix, no Arizona, e nós vamos para a Flórida. Nós vamos pra Pensacola. Chegou o cara do Pods. Vocês vão acompanhar tudo assim em tempo real. Ele vai deixar o container agora. E nós vamos começar, não hoje, nós estamos terminando de embalar as coisas aqui. E amanhã nós vamos pôr no Pods. Vocês vão acompanhar essa nossa viagem. Então fica aí pra você não perder mais uma aventura, mais uma etapa das nossas vidas. Vai ter que tirar isso aqui, né? Vamos tirar isso. Olha que legal. Ele tirou o caminhão e deixou um negócio aí, gente. Uh! O caminhão tá ali, ó. Muito legal. Nunca tinha visto. Muito legal. E aí Tchau, tchau. A minha mãe comprou caixas na U-Haul, que é a empresa que alugam caminhões pra fazer mudanças e tal. A gente não vai usar o caminhãozinho mesmo, porque a gente não vai dirigindo, a gente vai voltar de avião, né? Mas a gente vai no Pods, como vocês viram, as coisas vão lá no Pods. E aí a minha mãe então comprou essas caixas da U-Haul, ó. Eu vou mostrar pra vocês um detalhe super legal que tem na caixa, anota aí até pra você dar um print nessa parte, pra quem vai mudar, tem dicas super legais de como fazer, como você estocar o caminhão com as caixas. Ó, vou mostrar. Só que interessante, eles explicam no caminhão da U-Haul como é que você faz pra colocar tudo dentro do caminhão. Então, é uma... tá na caixa isso deles. Então, assim, o caminhão ele tem essa parte em cima da carroceria, tá vendo? Aqui eles falam pra você colocar os eletrônicos e os itens mais frágeis. Aí eles falam que é Mom's Attic, eu não sei o que é Attic Area, mas enfim, nessa parte aqui de cima é pra você colocar os eletrônicos e os itens mais frágeis. Aí tá falando que aqui nessa parte você vai colocar lavadora e secadora de máquina ou de roupa mesmo. próximo, de frente, do lado oposto, gente, pra traduzir isso ao refrigerador, que aí você vai distribuir o peso. Então fica aqui o refrigerador e a máquina de lavar e de secar aqui pra você distribuir o peso. Aí aqui você vai pôr as escrivaninhas, as dressers, que é coisas de cômoda, que tem gavetas. Então você vai pôr do lado, do facing, acho que é de frente pra cá, que é pra até não ficar abrindo as gavetas. Aí aqui eles mostram como você coloca as cadeiras, olha, pra você colocar coisas irregulares de shape, que tem um formato irregular pra cima. Até mesmo porque pra você conseguir apoiar tudo embaixo. aqui as caixas especiais, que tem ferramentas e as coisas essenciais, precisa ficar assim pronto, pra caso você precise fazer alguma coisa. O que mais que tem aqui? As caixas mais altas, com segurança, parece, sidewall protection and strength. Eu não sei traduzir isso aqui. Mas é tipo, eu não sei traduzir. Alguém dá uma ajuda aí nos comentários, por favor. Aqui tá falando, olha, os itens mais pesados, pra ficar de frente pro moving e perto do deck o mais possível. Muito legal isso daqui, olha, pode dar um print e salvar pro futuro. A sala tá praticamente toda pronta, já fechei tudo. Tem coisas que não vai precisar de pôr em caixas, então eu deixei assim mesmo. Agora eu vou passar lá pro quarto, a gente comprou, minha mãe comprou esse negócio aqui também de fazer armário, olha. Eu vou montar pra vocês verem, vocês vão ver. E tá quase, a sala tá pronta, né? Vou ficar assim com essa luz daqui do dia, que é mais bonitinha a luz. Então bora trabalhar, que a gente não tem tempo pra perder. Vamos lá! Eu tô montando os armários agora, ó. A gente aluga umas caixas, compra, né? Não aluga. Umas caixas assim, ó. E aí você pode colocar todas as suas roupas, elas vão assim mesmo, penduradas, tá vendo? A luz não tá ajudando, aqui tá escuro, já anoiteceu. Ó, tá tudo pronto praticamente, aqui o armário. Agora eu tô montando esse outro aqui. Dá pra colocar mais coisas, ele é bem fundo, não vai dar pra ver a profundidade dele. E é isso, por hoje é só!